No dia do aniversário de 485 anos da cidade, a ampliação da estação de tratamento de água do Pontal, em Ilhéus, foi oficialmente entregue pelo governador Rui Costa. Com investimento de 4 milhões de reais, a estação tem capacidade para filtrar 300 litros de água por segundo. Um aumento de cerca de 35% na capacidade de tratamento de água. E, além disso, ela melhora as condições de tratamento. Às vezes a gente tinha algumas dificuldades no tratamento, na época inclusive de inverno, onde a água vinha com maior dificuldade e com essas modificações, essa ampliação da estação, mesmo na época de chuva, a gente consegue tratar a água e deixar ela nas melhores condições possíveis. O governador ainda assinou ordem de serviço para a recuperação da BA 270, entre Camacan e Pau Brasil. Autorização assinada também para a reforma do antigo hospital Luiz Viana Filho. Assinando autorização para licitar a maternidade de alto risco regional que vai funcionar em Ilhéus, no antigo hospital Luiz Viana, vai ser completamente modificado para abrigar a maternidade com leitos de UTI infantil, portanto, para atender não só a Ilhéus, mas para atender a toda a região. Investimento de 22 milhões de reais. O início das obras de implantação da Vila Gastronômica de Ilhéus foi autorizado. O equipamento terá 16 bares e restaurantes. Investimento de 800 mil reais. Então, essa Vila Gastronômica vem para justamente ratificar e confirmar o potencial gastronômico que essa região tem, essa região aqui de Ilhéus, através do cacau, através do chocolate. É um lugar de congraçamento, onde as pessoas vão poder passear, se divertir, comer, interagir. É uma obra de cerca de oito meses aí e com certeza vai ser muito bom, não só para Ilhéus, mas para toda a região. A pavimentação de parte da BR-415, que dá acesso à futura Vila Gastronômica, será iniciada. 700 mil reais serão investidos nas intervenções. Vamos fazer uma recuperação de todo o seu entorno, que é uma região que é muito usada pelas pessoas aqui de Ilhéus como ponto turístico. Isso vai ser um grande ganho, porque a Ilhéus é uma cidade mais bela do mundo. Eu acho que é muito bonita e que merece todo o investimento do governo do estado. Rui Costa ainda participou da inauguração de dois equipamentos de saúde. A agenda foi encerrada com visita ao Colégio Modelo da Rede Estadual de Ensino.